Boa vontade, amor ao próximo, como classificar a dedicação desses policiais que lidam todos os dias com a dor e a tristeza dos que sofrem com a violência. Depois de proteger e salvar vidas lá fora, hora de cuidar de mais vidas aqui, no grupo de policiamento da Cavalaria da Polícia Militar. O trabalho é voluntário. Durante o serviço, eles se revezam em um tratamento que vem dando resultados, a ecoterapia. É um método terapeuta e educacional que utiliza o cavalo nas áreas de educação, saúde e equitação. Os profissionais são psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educador físico, equitador e outros que vêm agregar também na área de saúde, que até o momento nós não temos, não disponibilizamos, mas que também agregam todos da área de saúde e educação também, como por exemplo, o psicopedagogo. O centro de ecoterapia está no seu quinto ano de funcionamento, funciona desde 2009. Funciona com as terapias segundas-feiras à tarde, terças-feiras pela manhã, quartas e quintas, manhã e tarde. Então a gente já tem um atendimento hoje em 35 praticantes e eu acredito que o centro de ecoterapia está cumprindo com a sua função para a qual foi criado. São 14 policiais engajados nas tarefas diárias do tratamento, todos com o mesmo objetivo. Só em ver o sorriso de uma criança no final do atendimento e o agradecimento dos pais, eu acho que é um grande presente que a gente recebe e a gente trabalha com muito amor. Nós estamos muito felizes porque estamos cumprindo com o nosso papel, melhorando a qualidade de vida dos policiais, de seus parentes e também dos bombeiros e policiais civis. Cada voluntário tem a sua importância. Cabo Lucena tem a função de guia. É ele o responsável pela condução do cavalo durante a permanência do paciente sobre o animal. Lucena não esconde o orgulho que sente ao desempenhar a função. A gente tem que conhecer bastante o animal, né? O animal tem que ser um animal dócil, que aceita material lúdico, porque o cavalo, por natureza, na natureza ele é presa, então ele é fácil se espantar. Então para que a sessão transcorra com segurança, o auxiliar guia tem que estar atento, se antecipar aos fatos, conhecer bem a etologia do animal, ou seja, o comportamento. É muito satisfatório, né? Trabalhar com crianças especiais, são duas coisas que eu gosto muito, é de criança e de cavalo, né? E eu amo muito o que eu faço, né? O projeto existe há cinco anos. Alguns pacientes estão desde o início, outros há pouco tempo, mas já mostram resultados surpreendentes, como é o caso do garoto Vitor, diagnosticado autista há três anos. Depois de ecoterapia, melhorou em tudo, ele sai, hoje a gente consegue ir para restaurante, para shopping, qualquer ambiente. Mudou muito, né? Hoje em dia está mais fácil, né? De conviver com o Vitor, de ter vida social, que antigamente eu não tinha, né? Encontramos Vinícius, também autista. O garoto demonstra timidez, mas cenas como estas eram raras no mundinho de Vinícius, que hoje se diverte com o tratamento. Maior que a dedicação desses policiais voluntários é a satisfação do resultado do tratamento. É saber que um simples gesto de amor pode e vem mudando a vida não só dos praticantes, mas também dos familiares. Ele começou a se soltar, ele começou a desenvolver o processo de linguagem e principalmente assim, a confiar nele mesmo. Graças a Deus ele está muito bem e a gente fica bem também, né? O tratamento é rápido, apenas 30 minutos dedicado para cada paciente. É com essa harmonia que pacientes e voluntários buscam estímulos para continuar nessa caminhada e construir uma nova história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL